E por falar no desligamento do sinal analógico nessa reta final, muitos condomínios da região estão se preparando para a mudança. São 395 cidades do interior do estado que estão no pacote do desligamento do sinal analógico. Mais qualidade de imagem e de som para quem gosta de curtir TV. Já para quem trabalha com isso, mais lucro. É o caso do Fidelis. Ele está satisfeito com os resultados. Houve um acréscimo considerável em torno de 25%. Aproximadamente. Tem sido uma procura maior do que vinha habitualmente. É, agora nessa reta final é uma corrida contra o tempo. Todo mundo está se preparando, até quem mora em condomínios. Neste aqui, por exemplo, 26 antenas digitais já foram instaladas. E foi na loja do Fidelis que as antenas foram compradas. Os funcionários do condomínio viram a necessidade de fazer a conversão bem antes do prazo do desligamento. O condomínio já está preparado para receber o sinal digital. Cada morador, ele chama um técnico ou ele mesmo passa o cabo. É simples, não tem segredo. É só depois fazer a programação automática, conectar lá no divisor que já está parado em cada hall de entrada e está funcionando a televisão em HD. A dona Eunice mora por aqui e tem daquelas televisões mais antigas, de tubo. Assistir a programação dos canais abertos é só de vez em quando, porque a chiadeira é constante. Ela já tem até o conversor. Agora só falta fazer a instalação. Com certeza eu já vou providenciar a instalação do aparelho, porque não pode ficar sem assistir, né? Quem tem a TV de tubo ou aquelas mais modernas de tela plana, só que fabricadas antes de 2010, deverá comprar o conversor digital. A Seja Digital, que é uma entidade sem fins lucrativos, faz a distribuição de kits de graça para quem comprovar receber algum tipo de benefício assistencial do governo. Para saber se tem direito, é só ligar no número 147. Quem ainda não fez a conversão para o HD, o Fidelis garante que vai valer a pena. O sinal analógico era muito variável. Ele era sujeito a muitas variações, obstáculos naturais, distância da torre de transmissão. Então, era uma dificuldade muito grande para a gente. O sinal digital veio equalizar, veio estabilizar esse negócio e acabou esse tipo de dificuldade. Para a gente foi muito bom. E para as pessoas que estão recebendo o sinal digital também, é algo diferenciado maravilhoso.